As mulheres têm se destacado em várias áreas, mas ainda falta ganhar espaço no mundo da política. Em quase todas as áreas, com uma única exceção, o segmento feminino está dando um show. Nas Olimpíadas, pela primeira vez na história, as mulheres superaram os homens em número de medalhas. As mulheres dominam os concursos públicos, as universidades, se destacam pela persistência em pesquisas de ponta e por aí vai. O segmento é que elas estão ainda demorando a se igualar, ou quem sabe superar os homens, é na política. Olho no olho, esse pode ser um dos motivos pelo qual a boa arte fazer política e não politiquisse vai de mal a pior. O difícil é que muitas que tiveram sucesso terminaram se igualando aos marmanjos no populismo barato e nas artimanhas. Isso não pode, hein? Papai do céu não gosta.